É heavy baile no vacuna Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violento, vou machucar no talento Marolento, fica na posição, fica na posição Tô taradinho, taradão, qual foi? Parece tua ação, é posturadinho, fica em malvadão Vai fruta, modelo é o redor do pai Puta, Henrique vai apertar o dry Adoro essa vida, mas nem quero mais Oi Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violento, vou machucar no talento Emocionada da tropa, eu creio que ia dar bom Falta minha blusa baby, foi mais de 30 ligaçou Querendo saber onde eu tô, com quem eu tô, eu tomo, tô com o quadro pra ser maridão Há uma semana rimando a tapa, que nega nessa parte que chaca traisão E o segredo cê é saber que é a sensação O daí é a caí insanidade, tu faz os pacotes por cima das partes Ah, é, 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 é O trancador verificado, quer verificar Se eu não falo nas letras é verdade Melhor tu se adiantar lá pra trás da equipe Estádio não havia de base, mas Marolento Ela quer viver o momento Pede pra ser violento, não machucar no talento Marolento, fica na posição Fica na posição, tô daradinho Tô daradão, não foi, para vir Bênis, 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 Bênis nessa porra Explana no morro que casou comigo, faz tudo pra ser minha mulher A bala que me ama, eu digo tá bom, marolento passa a posturar Puxou minha camisa falando Greginha mas me procurava que eu pego porra Eu curti o minha vota antiga, na intenção de chamar atenção Comenta com a amiga que me viticlom que repara no caô na moto cordão Ê Ê Ê Ê Ê Ê É um pôr de fã e um fute de rir Quer se envolver com a tropa do BG Que mete fuxo e garante o RCR Com esse tranjeito de covarde Um pedido humano e sou da putaria Trabalhando a perfeição Tão pra jogando de quatro custos Nota pra cima, limpinha, limpinha 24 horas por dia, trajada de pina Eu faço a linha pensando naquela novela Aê Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violenta Vou machucar o talento, marolento Fica na posição, fica na posição E chính o coração cura, sim Para dar dõi Para sempre, a,'são vou shorá, sim Aê O que é isso? 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 O que é isso?